Não Diga Nada Você é solteira, mas nada impede de nós se amar Ai meu amor, é um dilema isto pra nós dois Você me ama e eu te amo e o resultado veremos depois Mas se um dia isto acontecer, nosso namance será declarado Sei que seu pai não vai consentir que você namore um homem casado Nosso amor será para sempre, embora sendo pra viver distante Longe dos olhos, perto da alma, por toda vida seremos amantes Ai meu amor, é um dilema isto pra nós dois Você me ama e eu te amo e o resultado veremos depois Menina linda, meu bem, minha querida Você é todo o amor da minha vida Seja sincera comigo, que será correspondida Seja sincera comigo, que será correspondida Gosto demais da menina e ela gosta de mim Eu sou o seu beijador e ela é a flor do meu jardim Eu vou me casar com ela e comigo ela vem Pra viver o nosso amor, eu e ela e mais ninguém Menina linda, meu bem, minha querida Você é todo o amor da minha vida Seja sincera comigo, que será correspondida Seja sincera comigo, que será correspondida Menina linda, meu bem, minha querida Menina linda, meu bem, minha querida Você é todo o amor da minha vida Seja sincera comigo, que será correspondida Seja sincera comigo, que será correspondida Minha flor me dá um beijo, que troca, eu dou dois Um beijinho eu dou agora, o outro logo depois Quero um abraço apertado, pra sentir o seu calor Eu sou o seu bem amado, você é meu grande amor Menina linda, meu bem, minha querida Você é todo o amor da minha vida Seja sincera comigo, que será correspondida Seja sincera comigo, que será correspondida Eu lindos olhos morena Traiçoeiros me condenam, fazendo a gente sofrer Parecem duas pratinas Teus lindos olhos menina, cariando o meu viver Teus lindos olhos menina, cariando o meu viver Eu vejo sempre em sonhos Olhando só para mim Sonhando eu sinto prazer Nasci para te querer É um amor que não tem fim Para matar meu desejo Eu quero dar-te um beijo Na tua boca mimosa Eu quero levar na mente O calor do beijo ardente Dos teus lábios cor de rosa Eu estou apaixonado Quero ser teu namorado Eu vivo para te amar Confesso meu grande amor Aos pés de nosso Senhor Juro contigo casar Teus lindos olhos morena Traiçoeiros me condenam Fazendo a gente sofrer Parecem duas pratinas Teus lindos olhos menina Cariando meu viver Teu rosto lindo e risonho Eu vejo sempre em sonhos Olhando só para mim Sonhando eu sinto prazer Nasci para te querer É um amor que não tem fim Para matar meu desejo Eu quero dar-te um beijo Na tua boca mimosa Eu quero levar na mente O calor do beijo ardente Dos teus lábios cor de rosa Eu estou apaixonado Quero ser teu namorado Eu vivo para te amar Confesso meu grande amor Aos pés de nosso Senhor Juro contigo casar Jacarezinho Rio da minha vida Foi a saudade Que me fez voltar Agora eu juro Com sinceridade Que nunca mais Que nunca mais Eu sei de te deixar Quando eu fui embora Daqui tão distante Joguei vitinga Pela capital Nem imaginava Quanto eu te amava E longe de ti Me sentia mal Hoje estou de volta Matando a saudade Que felicidade Nem sei explicar Quero ver de novo As águas correndo E os lagos formando O verdadeiro mar Jacarezinho Rio da minha vida Foi a saudade Foi a saudade Que me fez voltar Agora eu juro Com sinceridade Que nunca mais Eu hei de te deixar Quero novamente Ter essa beleza Que a natureza Pensou em me criar Remarriu acima Ter a siema E a garça morena Serena voar Nas águas tão limpas Quero me banhar Deitado na rede Ver o teu luar Hoje é caracinho Rio da minha vida Voltei para nunca Mais te abandonar Jacarezinho Rio da minha vida Foi a saudade Que me fez voltar Agora eu juro Que nunca mais Eu hei de te deixar Jacarezinho Rio da minha vida Foi a saudade Que me fez voltar Agora eu juro Com sinceridade Que nunca mais Eu hei de te deixar Jacarezinho Rio da minha vida Foi a saudade Que me fez voltar Oreninha ingrata Você me maltrata Sem ter compaixão Igual uma rosa Tão bela e formosa E não tem coração Eu vivo enganado Por ti desprezado Pois não sabe amar Você não tem pena Ingrata morena Só quer me julgar Vou pra bem distante Vou sofrer bastante A dor da paixão Por causa de outro Você me faz pouco Quanta ingratidão Dó de mim não tem Quem eu quero bem Já tem outro amor Embora maldade Sentirei saudade De ti minha flor Tudo se passou Saudade ficou Num peito julgado Nosso amor em vão Foi tudo ilusão Fiquei desprezado Só resta saudade Da felicidade De quando eu te amei Adeus minha rosa Tão bela e formosa Não mais voltarei Adeus minha rosa Tão bela e formosa Não mais voltarei No clarão da luz da lua Faço minha serenata Sou um cantor apaixonado Que sofre por uma ingrata Esta canção que eu canto Escrevi em seu louvor Venha matar a saudade Do seu tristonho cantor As estrelas vão correndo Ao lado da lua nova Meu pinho vai confiando Vou fazendo minhas trovas Meu peito vai solucendo Na minha canção singela Nesta linda madrugada A querida sai na janela Venha ver mulher amada Como está lindo o luar Venha ouvir o lamento De quem sofre por amar Viola o meu companheiro Que sofre a mesma dor Nas noites de serenata Lembrando o nosso amor Nas altas horas da noite Em silêncio a madrugada Vou caminhando sozinho Cantando minhas troadas Cantando vou revivendo O tempo bom que passou Saudade mora no peito De um amor que se acabou No clarão da luz da lua Faço minha serenata Faço minha serenata Sou cantor apaixonado E sofre por uma ingrata Esta canção que eu canto Escreve em seu louvor Venha matar a saudade Do seu tristonho cantor As estrelas vão correndo Ao lado da lua nova Meu pinho vai volteando Meu pinho vai volteando Vou fazendo minhas trovas Meu peito vai solucendo Na minha canção singela Nesta linda madrugada Querida sai na janela Querida sai na janela Venha ouvindo Venha ouvir o lamento De quem sofre por amar Viola o meu companheiro Que sofre a mesma dor Nas noites de serenata Lembrando Lembrando o nosso amor Nas altas horas da noite É silêncio à madrugada Vou caminhando Vou caminhando sozinho Cantando minhas troadas Cantando vou revivendo O tempo bom que passou Saudade mora no peito De um amor que se acabou Meu bem é triste minha vida sem você Eu não consigo acalmar a minha dor Você querida É a razão do meu viver Quero que saiba que é só seu O meu amor Eu não consigo acalmar meu sofrimento Pensando tanto Escrevi esta canção E nesses versos Você ouve meu lamento Quanto padece O meu pobre coração A minha história de amor É tão cruel Pois quem eu amo Não quer ser meu bem querer Eu não consigo gostar de outra mulher Sem seu amor Minha vida é só sofrer Minha vida é só sofrer Você querida Você querida não tem dó Deste caboclo Que tanto sofre Pela sua ingratidão Você querida não tem dó Deste caboclo Deste caboclo A gratidão A gratidão já está querendo Querendo me castigar Mulher 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 Não me faça assim Pois você Pois você Por te amar Por te amar Meu bem Você não tem dó Tem-me ver sofrendo Mas implorando o seu amor Meu bem Meu bem Em a compaixão Sozinho Eu vivo Na solidão Você é culpada Da minha dor Mulher Mulher Rica e idosa Só porque sou pobre Você despreza sem piedade Mulher Mulher Você Fique certa Não é só Dinheiro Que traz Pra gente A felicidade Pra que Tanta ingratidão Já estou Sabendo Que seu prazer É judiar Que um homem Meu bem Tudo é só Barulho Sua beleza E seu orgulho Um dia se acabam E a terra Corre Quantos sacrifícios faz um boia fria Pra ganhar o dia Pra poder viver Sai de madrugada Marmita na mão Vai de caminhão Cumprem seu dever Na chuva No sol No frio e calor Com muito louvor Vai ganhar o pão Vai o boia fria Cumpre sua sentença Boca recompensa Tem nessa missão Boia fria Boia fria Boia fria Boia fria Você é muito importante É o braço forte da lavoura Do nosso Brasil gigante Boia fria Boia fria Boia fria Você é muito importante É o braço forte da lavoura Do nosso Brasil gigante Mostra o boia fria Mostra o boia fria Sua mão calejada De puxar a enxada Cultivando o chão Faça a vida inteira Comendo gelado Bebendo suado Água em garrafão Essa é a vida do trabalhador Com muito suor Ele ganha o dia Que Deus lhe proteja Dê força e abrigo Com respeito eu digo Salve o boia fria Boia fria Boia fria Boia fria Você é muito importante É o braço forte da lavoura Do nosso Brasil gigante Boia fria Boia fria Boia fria Boia fria Você é muito importante É o braço forte da lavoura Do nosso Brasil gigante Formei um sítio, é meu mundo de riqueza Tem de tudo, é uma beleza, verdadeiro chão sagrado Mandei fazer bem lá no alto do morro Uma casinha sem forro, onde eu vivo sossegado Lá eu vejo a mais bonita paisagem Vejo o rio entre a ramagem, vejo o gado em plantação Também eu vejo lá da casinha do alto Com estradão de curas, falto atravessando o meu sertão Feliz eu vivo na casinha lá na serra No meu pedaço de terra, e eu trato com amor Mora comigo uma italiana interesseira Minha fiel companheira, que me ajuda no lago Só eu e ela, bem no alto da colina Recebendo a luz divina, sou feliz com minha amada Prato da roça, zelo bem na plantação Meu bem, trata a criação e a horda na baixada A noite chega, logo vem a escuridão Só se ouve no varjão, ou com a charda safarinha Quando amanhece o galo canta no poleiro É o relógio do roceiro, anunciando um novo dia O bem-tipi, canta alegre na paineira Sabiana, laranjeira, namuzinho no cerrado Assim eu vivo entre meio a natureza Contemplando a beleza deste meio Brasil amado Já fizeram muitas homenagens Através de discos gravados Divulgando a minha cidade Este rico chão abençoado E agora chegou minha vez Também quero mandar meu recado Para minha querida Ibitinga Capital nacional do bordado Tenho orgulho de ser desta terra Redicada à cidade altaneira Tenho orgulho de estar lado a lado Desta gente boa hospitaleira Tenho orgulho de ouvir desde cedo Maquinários fazendo zoeira É a prova do grande progresso Que Ibitinga deve as bordadeiras Quando chega meado do ano Ibitinga tem muitos artistas Tem a festa de São Paulo Jesus Tradição de um povo otimista Um dos grandes acontecimentos Da querida cidade paulista É a grande feira do bordado Que atrai milhares de turistas Obrigado gente brasileira Sua visita é muito importante Obrigado ao povo estrangeiro Que também tem presença marcante Obrigado aos expositores E a todos os participantes Ibitinga é quem agradece Sua gente e seus visitantes Ibitinga é a terra dos meus sonhos Eu convido você a conhecer Bem no centro do estado paulista Seu progresso dá gosto de ver A cidade é de paz e harmonia Com franqueza eu posso dizer Ibitinga é um pedaço do céu E no céu todos querem viver Das coisas que mais eu gosto Cantando eu digo agora Gosto de uma serenata Quando vai rompendo a aurora Gosto de uma pescaria Sentado à beira do rio Gosto de ouvir dois violeiros Cantar de peito macio Eu gosto de um bom cavalo Pra lidar com a boiada Gosto de um ponche gaúcho Pra enfrentar a chuvarada Gosto de chegar nas festas Com dinheiro reservado Pra gastar como as morenas E cair nos meus agrados Eu gosto de viajar Conhecer o meu Brasil Gosto de boas amizades Gosto do povo gentil Gosto muito de um fandango Só você sou convidado Gosto de dar o respeito Gosto de ser respeitado Das coisas que mais eu gosto Algumas eu considero Gosto de mulher bonita É a coisa que eu mais venero Também gosto da viola Na mão de vão cantador Pra cantar pra quem eu gosto Versos que falam de amor Eu gosto de querer bem Quando sou correspondido Gosto de sentir saudade De quando eu fui querido Eu gosto de recordar De tudo que eu já fiz Recordar é reviver Assim me sinto feliz De tudo que eu acho Amém.